Começamos esta tarde de quarta-feira por lhe apresentar a primeira edição do Festival dos Inhameiros que vai decorrer ao longo do fim de semana na Ribeirachã-Freguesia do Conselho da Lagoa. Esta iniciativa gastronómica visa angariar fundos para recuperar a Torre da Igreja e durante o fim de semana vão ser promovidas várias atividades. José Pacheco, da Associação Filhos da Terra, vem precisamente esta tarde a Osorzores para nos apresentar este festival. Muito boa tarde, Sr. José Pacheco, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Porquê organizar um festival com este nome, Os Inhameiros? Bem, isto tem várias histórias. Nós criamos a Associação Filhos da Terra em Janeiro e achamos que podíamos usar aquela, entre aspas, fama que o grupo acústico estava a trazer à terra, em prol da terra, envolvendo mais pessoas e ao criarmos a Associação, um dos objetivos também era este, era podermos unir a freguesia podermos trazer pessoas à freguesia e promover uma das mais bonitas freguesias dos Açores que é um, dizem que é um autêntico presépio, é um postado e o festival dos Inhameiros vem do próprio nome ou da alcunha que os habitantes da Vibera Xanto têm de Inhameiros, ou seja, pegamos em algo... Por causa da cultura? Da cultura do Inhame. Obviamente que ninguém gosta de ter uma alcunha, mas quando agarramos numa alcunha e damos assim uma cambalhota e ela passa a ser algo divertido, foi o que fizemos com o festival dos Inhameiros e estamos orgulhosamente a ser chamados de Inhameiros, o que é excelente. E esta vai ser, e já é, mas vai ser certamente uma imagem de marca que vai identificar também a Ribeirachã, entre outras iniciativas e certamente que durante o fim de semana neste festival o Inhame vai ser o rei da festa. Com certeza, e não só o Inhame da Ribeirachã como o Inhame dos Açores Todos. Nós ali queremos privilegiar o Inhame. Vamos ter Inhame até de várias partes da ilha. O nosso Inhame é realmente bastante sabroso, mas não temos uma produção de momento que se possa dizer expressiva, mas vamos ter da Ribeirachã certamente também, até porque temos alguns dos nossos vizinhos e colaboradores que guardaram algum do produto do tubérculo peste à altura para podermos provar que é excelente, não é por eu morar de lá, mas é mesmo muito bom o Inhame. E o Inhame tem características que pouca gente sabe deste cicatrizante, etc. tomo a sério para as senhoras, muito bom para as senhoras, de várias idades. Tem muitos benefícios. Tem muitos benefícios. Ele é chamado no Brasil um super alimento, não é à toa. Uma das coisas que não temos no festival, vamos ter muita coisa, é batata frita. Exceto talvez daquela batata palha nos cachorros para os miúdos e tal, mas isso eu vou fazer de conta que nem vi. Aliás, o Inhame tem também essa vantagem de poder ser apresentado e confeccionado de várias formas, utilizado como acompanhamento, como prato principal ou como ingrediente adicionado até à própria doçaria. Exatamente, há a doçaria, aliás até aqui faço uma publicidade às firmas que lançaram há pouco tempo a queijada de Inhame. Há bolos de Inhame, há sopa de Inhame, há uma série de produtos à base do Inhame. Nós cá não temos dado a devida importância ao Inhame. E acha que com a edição deste festival, essa realidade na Ribeira Xã pode mudar, inclusivamente até a aumentar-se a própria cultura? Eu espero que sim, é o primeiro ano de tudo. Isto ainda é uma loteria, diziam que está a senhora Presidente da Câmara. Isto é uma loteria, vamos ver o que é que nos sai, eu espero que saia o Euro Melhores, porque eu sou sempre um otimista nestas coisas e a equipa que trabalha comigo também. Mas eu quero, com a Associação Filhos da Terra, que o Inhame passe a ser um produto de eleição e quando alguém se lembra de Inhame, que se lembra da Ribeira Xã. Durante o festival, para além do Inhame, nós também, em parceria com o Centro Social e Paroquial, que tem a gerência dos museus, vamos ter os museus abertos. Vamos ter os museus abertos para quem nunca visitou poder visitar e acredita que vale mesmo uma pena. Vão ver coisas do antigamente que ouviram falar e nunca viram, nunca estiveram perto, desde as malls do Pastela, etc, etc. Com visitas guiadas para os visitantes. Com visitas guiadas, os técnicos do Centro Social vão estar a dispor, com uma certa organização, como é óbvio, vão estar a dispor dos turistas ou até das pessoas aqui à volta, possam visitar isto. Também é mais uma promoção da nossa terra e foi mais um dos objetivos do Festival dos Inhameiros, que não se reduz apenas à gastronomia, muito menos à música, que há aqui uma particularidade que não temos falado muito. Esta data também tem uma história. Não foi escolhida ou a casa do Festival 3 de fim de semana? Não foi. Nós, o grupo acústico Filhos da Terra, faz precisamente três anos. Não temos publicidade isto assim, porque temos focado mais na parte do Festival, mas é com muita alegria que ao fim de três anos também chegamos a este patamar, saímos da música e com a música e estamos também a promover dentro da nossa terra a cultura, unir as pessoas e temos tido muitos bons dias. Ainda o outro dia recebemos 500 quilos de chaco e juntaram-se ali à volta de 50 pessoas para governar os chacos. O que foi sim, uma alegria muito grande, foi uma folia, foi uma brincadeira e os 500 quilos em duas horinhas desapareceram. Ficaram governados, acondicionados, no frio e é isso que se pretende na nossa e em qualquer terra. Vai ser um fim de semana também de aniversário para este grupo que vai subir ao palco deste Festival. Este Festival tem, além de toda a vertente de gastronómica, cultural e de promoção das tradições e valores da Ribeirachá, até uma componente solidária que lhe está afeta, porque vão angariar verbas com uma finalidade. Exatamente. Nós quase que tropeçamos nisto sem querer, porque nós já tínhamos em janeiro pensado no Festival dos Unimentos. Tínhamos pensado como forma de angariação de fundos para a nossa própria associação, porque também defendemos que não temos Estado, dependentes de Estado para coisa nenhuma. O Estado é um parceiro, como aqui a Câmara, é um parceiro e um excelente parceiro, diga-se de passagem, mas nós também queremos ter uma taxa de esforço. Quando soubemos, através do nosso parco, que havia este perigo e havia um Estado avançado de degradação, reunimos e decidimos, olha, então vamos abdicar em prol da nossa terra e vamos fazer... Eu penso que isso até dinamizou mais a freguesia. Eu penso que isso... Há um objetivo. 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 Ficou totalmente decidido na nossa associação que todos usamos, e se possível, se conseguirmos, e vamos conseguir, o Festival dos Inhameiros terá um objetivo, que poderá ser social, cultural, de património... Sempre a reverter para a Ribeirachã. Sempre, sempre. Sempre que fizemos algas receitas, serão sempre a favor da nossa terra. Ao longo do fim de semana, a 16 e 17 de julho, vão ser promovidas várias atividades. O cartaz é vasto, há vários grupos que vão atuar. Nós podemos, inclusivamente, referir mais em pormenor aquilo que vai acontecer, que o objetivo é, precisamente, levar muitas pessoas à Ribeirachã. Este festival, então, a 16 de julho, abre às 19 horas. Neste caso, há com a artista Ana Cláudia Nunes. Depois, às 20, é a vez de Cristiano Santos subir ao palco. Os Filhos da Terra atuam às 21 e às 22, a banda Sétima Geração. No dia 17 de julho, às 4 da tarde, Tarde Infantil, e com atuações também dos Fire Clown. Às 19 horas, artista popular IEE, e segue-se a atuação do grupo Sons do Vento, às 20 horas. Às 21, vão ser entregues os troféus do primeiro torneio de pesca desportiva, do qual também já falaremos a seguir. E, depois, de noite dentro, novamente, os Filhos da Terra a comemorar aqui o aniversário em palco. E termina este festival, às 22, com a banda Feedback. A entrada é livre e, como já referimos, as receitas revertem a favor da recuperação da Torre Cineira da Igreja de São José. Outra das atividades que vai decorrer este festival é um concurso de sobremesas. É verdade, também é uma forma de nós incluirmos, agora até já começa a ser um bocadinho a mais, porque eles estão todos a trabalhar no festival, mas era uma forma também de incluirmos algumas das senhoras muito bem deputadas na tesouria da freguesia. Vamos ter as malassadas, vamos ter uma série de produtos. Todos os dias dizem-me uma coisa diferente que vamos ter, porque isto também está a viver um bocadinho da boa vontade de cada um. Olha, vou fazer o bolo de acertão, olha, vou fazer o arroz doce. E não tentávamos ensaiar o ar livre, estava calor, e, peço desculpa, e apareceram duas vizinhas e, olha, vamos fazer arroz doce. E isto é excelente. Vamos ter, se calhar, uma surpresa um dia que, eu nem sei, mas vamos ter o concurso sobre mesas, que também é uma forma de incentivar as pessoas a trabalhar em a tesouria. Até porque... Ainda não é o que nós queríamos, porque seria a base do Inham, mas não é possível e realmente seria desagradável. Mas já poderá haver alguma sugestão doce, confeccionada, pelo menos com um dos ingredientes de ser o Inham? Nós trabalhamos, a nível da organização, como trabalhamos na música. O que é que eu quero dizer com isto? Cada um tem um instrumento e ninguém está com o instrumento por ele. Há perguntas, se me fizer, eu nem sei responder. Porque separamos as tarefas, há uma pessoa, neste caso é a Sara, que está a tratar do concurso, sei que hoje à noite e amanhã vai-me por ocorrente do que existe, sei que já há uma série de pessoas inscritas, sei que há o bolo de ananás, eu falo disso porque gosto muito, mas tudo o resto até não consigo ainda dizer, porque a dinâmica da música, aquilo que aprendemos pela música, transpomos por uma organização. Ou seja, não pode cair-se tudo sobre uma pessoa ou duas. Cada um toca o seu instrumento e tem que o saber tocar. E isto também é uma aprendizagem que se faz com isto. Porque a Associação Filhos da Terra é constituída, maioritariamente, por jovens. Não é uma associação de juventude, não quisemos que fosse, mas curiosamente, muitas das pessoas que estão lá, os meus dois vice-presidentes, são dois jovens com 20, um com 20 e outro com 22. Mostra o dinamismo e a ligação também dos mais novos à herança cultural que a Ribeirachã transmite. Pois, isso é muito bonito dizer assim, mas não é assim que funciona. E quem está em casa e quem tem responsabilidades em associações sabe que nós temos que batalhar por isso. Eu penso que também à altura, e uma das coisas que nós temos dito, é deixar que as coisas deixem de ser virtuais, sejam netos poemas e passem a ser reais. E ser reais é passar a responsabilidade para as pessoas. E passar a responsabilidade e aceitar o que elas vão decidir. E é assim que nós funcionamos. E eu estava a dizer, a música é igual. Porque se o instrumentista, no concerto ao vivo, e já tocamos aqui nesta casa, se der uma nota mal, depois nós temos que, todo o grupo, todo o conjunto, tem que ficar com a consequência disto. Ou com o lucro disto, se a nota for muito bonita. Por isso, não vamos dizer, os jovens estão muito ligados. Não, os jovens têm que ser despertados para estas realidades. Mas também não podemos viver no passado. E foi uma das coisas que nós fomos sempre dizendo. Muitas vezes vive-se o passado. Nós temos que viver o presente e projetar futuros. O passado é a experiência, é o ensinamento. Este festival não é uma cópia de coisa nenhuma. Fazem-se muitos iguais. Nós não fomos. Já se fez no passado, na Ribeirachão. Mas não andamos à procura, nem a ler livros, nem fomos à internet. Nada disto. Criamos o nosso. Tendem criar o próprio espaço cultural. Exatamente. E acho que isto para os jovens é fundamental. Eu sou suspeito que sempre trabalha com jovens. Mas é fundamental cada jovem criar a sua identidade. E neste grupo, os Filhos da Terra, há também jovens músicos a querer abraçar também este projeto, além da associação? A associação é constituída pelos músicos. Não se admire que aquilo vai ser sábado e domingo tipo circo. No circo tem o trapezista e depois está a vender pipocas. Será igualinho. Nós vamos estar na cozinha a servir às mesas, a fazer tudo um pouco e depois, se calhar, até nos esquecemos de tirar o avental e vamos subir a palco. É assim que vai ser. Então é a forma de nós contribuirmos, comemorarmos o nosso aniversário. O lógico que seria, estávamos quietos e íamos fazer a comida. Eles devem ser até os mais entusiasmados com isto, porque eu já tive 20 anos e às vezes também tenho. Mas esses 20 anos também nós precisamos de ter uma responsabilidade. E isso é isso o que é. E eles sentem esta responsabilidade e abraçam com alegria. E qual é o repertório que apresenta? Qual é o género musical? Os Filhos da Terra, o género temos, que é o chamado acústico. Género temos. Agora não estamos presos a nenhum estilo musical. Os Filhos da Terra, já há uns 3 anos de existência, portanto, educamos em inglês, português. Temos, nos últimos tempos, dedicado muito à música portuguesa. E nos últimos meses fizemos uma opção que teve a ver com a gravação em estúdio. Já lançamos o primeiro videoclipe, que foi uma homenagem aos 50 anos da nossa freguesia, com o tema do Luís Gil Pittencúrio e o Antônio Mário de Souza, que é o tema de amor, que tem feito muito sucesso nas redes sociais, que nos agradou bastante, e que foi tudo feito por nós, gravado num estúdio profissional, que é o Estúdio 3, mas tudo à parte de vídeo, etc., foi feita por nós. E também foi uma homenagem que fizemos fazer à nossa bonita freguesia, que fazia e faz 50 anos, até ao final do ano, ainda faz 50 anos. E os músicos também vão vivendo isso e vão aprendendo, porque também têm pedido. Eu não sou de Ribeirachão e eu aprendo todos os dias o que é que é ser a Ribeirachão. Vivo lá os anos. E tenho de teres. Vocês também devem procurar para poderem explicar aos outros o que é a Ribeirachão. Ainda antes de nos pedirmos, nós também vamos mostrar a página do Facebook do festival. Outras atividades e outros momentos que vai acontecer no fim de semana, é precisamente a entrega dos troféus e dos prémios do primeiro torneio de pesca desportiva. Realizaram-se quatro etapas para concluir esta prova. Como é que decorreu e como é que surgiu este torneio? Foi o primeiro, correu muito bem, foi muito divertido. Tivemos um número considerável de participantes, nas três categorias, homens, senhoras e juniors. Foi divertido ver as senhoras também meterem-se neste assunto da pesca, que às vezes não é muito comum. Percebemos que tínhamos ali boas pescadoras até. Correu bastante bem. Tivemos três provas diurnas e uma noturna. E no domingo vamos entregar os troféus, mas em cada prova com o patrocínio da Vigiluz, que foi o nosso patrocinador principal, e o apoio da Câmara, fomos sempre entregando medalhas. E fomos publicitando prova a prova. É também mais uma atividade que a Associação abraçou e temos já dentro da Associação três valências a funcionar. O grupo acústico, que é a semente, tudo isto. O grupo de cantares, que deriva do grupo acústico com outras pessoas, e o grupo de pesca, vamos também, em setembro, ter uma outra atividade. O ano passado eu vim aqui quase sozinho falar dela, que é o Plink for Change Day e a Sourz. Este vai ser, este ano, organizado pela própria Associação, em parceria com outras entidades. Essa será outra das iniciativas, que depois, certamente, mais à frente, no nosso programa, poderemos também apresentá-la. Convidem-nos sempre. Obrigada, por isso, José Pacheco, pela sua presença no Açores hoje. e esperemos que esta seja uma edição de sucesso, até porque este festival vai para ficar. Vai ser, de certeza, absoluto. Uma boa tarde para a Sintra. Obrigada.